A Globo confirmou na última segunda-feira a reprise de A Favorita na faixa do Vale a Pena Ver de Novo, substituindo o clone. Mas será que A Favorita, novela de 2008 de João Emanuel Carneiro, realmente vale a pena ver de novo? Este que vos fala assistiu novamente a novela quando ela foi liberada no Globoplay. Ela foi a primeira novela do catálogo do Globoplay das tramas da Globo que passaram a entrar no ar no streaming. E realmente, vale cada minuto. Mas tem um porém, isso é importante dizer. A trama de João Emanuel Carneiro, protagonizada por Patrícia Pilar e Cláudia Arraia, tem uma primeira fase muito diferente, muito experimental, nada a ver com o que o público está acostumado. E no final da tarde, normalmente, as tramas não são tão explicativas, não são tão complexas desse jeito. Até são didáticas demais. Então, a edição do Vale a Pena Ver de Novo vai ter que ser muito cuidadosa para esses primeiros 56 capítulos. Quando ninguém sabe quem é a vilã, Flora ou Donatella, passe um pouco mais rápido, seja um pouco mais mastigável para o telespectador da tarde, que está cheio de afazeres, já está se preparando para a janta, está fazendo mil coisas enquanto assiste a novela. Então, essa primeira parte precisa passar um pouquinho mais rápido para o público se acostumar com os personagens e já começar a acompanhar a segunda fase, que aí sim, vira um novelão típico, com mocinha, com vilã. E que vilã, Patrícia Pilar, em estado de graça como Flora, não dá para perder. São frases inesquecíveis, assassinatos inesquecíveis e cada minuto da novela vale a pena. O embate entre Flora e Donatella, a guerra, a forma como Flora quer se vingar de Donatella e da família toda dela, da família do Marcelo, a grande revelação de que ela é a grande vilã. É tudo muito maravilhoso, inclusive a cena da morte do Gonçalo, que Flora provoca o ataque cardíaco do Gonçalo naquela cena bastante de filme de terror, porque lembra grandes filmes de terror, ela toda ensanguentada, a casa toda ensanguentada. E fica a pergunta, será que a Globo vai exibir esta cena? É bom lembrar que em Avenida Brasil, as sequências fortes do enterro da Nina e tudo aquilo mais foi ao ar na íntegra, não vale a pena ver de novo. Mas a Globo já fez corte em Por Amor, fez corte em Laço de Família, recentemente fez corte numa cena que nem precisava de O Clone. E aí fica a pergunta, a favorita vai sofrer a tesourinha da Globo ou vai ser exibida com uma lógica, com as cenas icônicas indo ao ar? E sabe por que vale a pena ver de novo a favorita? Porque nós vamos ter um momento que nunca imaginamos que teríamos. O Brasil vai poder ver as frases de Flora, as grandes sequências de Flora, juntos pelas redes sociais. Porque a favorita é pré-era de assistir televisão pelas redes sociais. Foi talvez a última novela que a gente assistiu antes do Twitter pegar, antes de Instagram pegar. Então nós vamos ter a oportunidade de assistir todo mundo junto. E respondendo a sua pergunta, vale muito a pena ver de novo a favorita. A partir de 16 de maio nós vamos acompanhar juntos no Natalinha, no Twitter, em todas as nossas redes sociais. Fique com a gente.